Olá, você que nos assiste, eu sou o Salles. E eu sou a Cris. Pois é, pessoal, estamos aqui na saída ou na entrada do Camp. Como é que é o nome do Camp? São Los Salles. Não sabemos se é assim que pronuncia. Passamos aqui uma estadia bem legal, conseguimos editar alguns vídeos, descansar um pouco e agora vamos seguir. Vamos descer aqui uma serra, aqui em Itafidel Vale, e vamos em destino aí a Catamarca, que é uma outra província. Estamos aqui agora na província de Tucumã. É isso aí, pessoal. O Raquina está ali, prontinha. E vamos agora dar uma passadinha pela cidade e vamos seguir. Nossa vida na estrada, por todo o Brasil afora, vamos do sul para o nordeste, do norte para o centro-oeste, cruzando todo o país, no asfalto ou no chão, provando da culinária de cada região. São Salles, ela é Cris, nós pelo mundo a viajar. Na Kombiju, aqui na Motorhome, nosso lar. São Salles, ela é Cris, nós pelo mundo a viajar. Na Kombiju, aqui na Motorhome, nosso lar. O churrasco do gaúcho, o açaí, com camarão, do Pará e do Amapá, não tem como refusar. A galinha com piquito, Goiás, assim, igual. Cardim, de sol do nordeste, a preferência é nacional. São Salles, ela é Cris, nós pelo mundo a viajar. Na Kombiju, aqui na Motorhome, nosso lar. São Salles, ela é Cris, nós pelo mundo a viajar. Na Kombiju, aqui na Motorhome, nosso lar. Nossa vida na estrada, por todo o Brasil afora. Vamos do sul pro nordeste, do norte pro centro-oeste. Cruzando todo o país, do asfalto, no chão. Provando da culinária de cada região. São Salles, ela é Cris, nós pelo mundo a viajar. Na Kombiju, aqui na Motorhome, nosso lar. São Salles, ela é Cris, nós pelo mundo a viajar. Na Kombiju, aqui na Motorhome, nosso lar. O churrasco do gaúcho, o açaí com camarão. Do Pará e do Amapá, não tem como recusar. A galinha com piquito, Goiás, assim, igual. Cardim, de sol do nordeste, a preferência é nacional. São Salles, ela é Cris, nós pelo mundo a viajar. Na Kombiju, aqui na Motorhome, nosso lar. Pessoal, acabamos de fazer um vídeo aqui aéreo. Fizemos um voo aí com o Joaquim, ou com o Quinzinho. E uma dica que a gente vai deixar pra vocês é a usina. A usina tem ajudado a gente muito aqui na Argentina. Aqui a energia é muito instável. Quando é 110, ela não chega a 110, ela fica aí entre 90. Quando é 220, ela não chega a 220, então é muito instável. E esse aparelho aqui é um carregador de bateria, que ele pega de 80 até 300 e alguma coisa. Então, você colocou na tomada, ele resolve. Você não tem que se preocupar em queimar nenhum aparelho. A gente fez aí uma expedição e as pessoas estavam sofrendo muito com isso. Tinha um lugar que nem usava a energia do camping. Aqui a gente usou, foi beleza. Então, você vindo aqui pra Argentina, não deixa de vir com um carregador ou usina, que vai resolver a sua vida. Top! É nóis pelo mundo na Joaquim, vamos pra gente, simbora! Ei, estrada boa pra desbravar Junto com a Joaquim, nós vamos a qualquer lugar Sempre levando alegria Amor e paz do coração Do litoral brasileiro As entranhas do sertão Visitando as cidades Fazendo amizades Espalhando a beleza Da natureza do Brasil No sentimento profundo É nóis pelo mundo Com a mais pura certeza Com a mais pura certeza Do amor E nos uniu Ei, estrada boa pra desbravar Junto com a Joaquim, nós vamos a qualquer lugar Sempre mostrando as belezas Coisas que nunca se viu As mais lindas cachoeiras As histórias do Brasil Visitando as cidades Fazendo amizades Espalhando a beleza Espalhando a beleza Da natureza Do Brasil No sentimento profundo É nóis pelo mundo Com a mais pura certeza Do amor E nos uniu É nóis pelo mundo Pessoal, a gente foi ali no centro da cidade Compramos algumas coisas Compramos carne Vamos fazer um assado E a gente vai procurar um local aí Na saída da cidade Para aproveitar um desses lugares Que eles fazem aí Para se fazer assado Aqui mesmo tem Aqui na saída Tem alguns A gente até mostrou Mas a gente vai descer mais um pouquinho Vamos ver se a gente encontra Com alguns amigos Que a gente fez aqui na cidade Se não encontrar A gente faz nosso assado sozinho Ó, aqui já tem algumas pessoas paradas Isso é muito comum, pessoal E a gente acha muito legal isso E é isso aí Daqui a pouco a gente mostra Mais alguma coisa aí Para você A gente já tinha vindo aqui Já passamos nesse Nesse trevo Nesse rotom E Aqui já é a cidade A saída da cidade Aqui, né Aqui para frente Para a gente tudo é novidade Nós vamos andar aí uns 10 quilômetros Mais ou menos E já vamos conhecendo aqui Um pouco da saída, né Já estamos em Elmojá Isso Aqui na frente tem um posto De combustível E tem um parador turístico A 300 metros Eu acredito que fica aqui É, aqui é o parador turístico Se a gente entrar aqui A direita, pessoal Nós vamos sair lá Naquele local Que a gente ficou acampado Onde tem aquele Chafariz A saída de água Lá Do Dique Daquele Grande lago Eu olharia Onde a água desse Água transparente Aquele riozinho Que passa lá É esse mesmo aqui É isso aí Uma região muito bonita Muito parecida Com a região serrana Do Rio de Janeiro A região de Nova Friburgo De Petrópolis Teresópolis O clima é o mesmo E agora a gente já Começa a ver As florestas Coisa que a gente Há muito tempo Não via Pessoal Estamos margeando O Rio Langostura E que lugar Bonito Pessoal E continuamos Pela rota Do artesanato do artesanato Do artesanato Pessoal Pessoal A CIDADE NO BRASIL 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 Olha que local, beirada da estrada, isso a gente vê em muitos lugares assim aqui na Argentina, locais públicos, que pode parar, fazer um churrasco, aqui eles falam assado né, muito bonito. Vamos ficar com os amigos aqui, eles vão seguir viagem e a gente vai ficar mais um pouco pela região. Pessoal, agora a gente vai dar uma volta aqui pelo local, fazer um reconhecimento, fazer aquela exploração e agora eu vou junto com o meu amigo Alex e sua noiva, sua novia, que é para Brasil, noiva, sua enamorada. Olá, vocês são de que província? Santiago del Estero. Santiago del Estero? Santiago del Estero. Olha só, local também para fazer assado e tudo limpo. E vamos fazer mais... É um lugar público, ao costado da ruta. Tem mais local como este, abaixo? Sim, muitos mais lugares. É? Sim. E cada local para para fazer um assado? Tranquilamente. E vamos chegar em sua cidade quando? Sim, eu sei, amanhã. Olha só, aqui tem caminho e aqui mais local para aproveitar e tudo limpinho, pessoal. Olha só, quem construiu não sabemos, mas está aqui público para todo mundo. Muito hermosas florestas. E sua cidade tem florestas assim ou não? Aqui, nesta parte, onde nós estamos ou não? Não, não, não. É mais seco, mais árido. Aqui há muita vegetação. E o caminho vai toda a vida? O caminho te leva a uma ruta, te leva a um poço. Ah, tem um poço. Outra parte do rio. Ah, para banho? Olha que maravilha, pessoal. Aqui se junta uma parte de aquele cerro e outra parte deste cerro em uma sola cascada, veja? Isso, dois rios. Dois rios. Deixa eu descer aqui. Olha só, pessoal. Ali, um riozinho e aqui é outro rio. E não é o rio Langostura esse aqui. Esse aqui é outro rio que cai no Langostura. É o outro lado da montanha. E quando está chovendo muito mesmo, a água passa por aqui. Top demais. E está formando chovo, hein? Muito hermoso. Esse local aqui é um local militar. Já foi, ou é ainda. Eu acredito que seja. E aqui passava trem. Fiquei sabendo. Aqui havia uma guerrilla. Sabia esconder-se da guerrilla. Ah! Aqui tinha esse local. Aqui era uma antiga ponte. Anteriormente, cruzava as vias de trem. Ah, o trem passava por aqui. E aqui, olha, esse rio que a gente mostrou. E cai no rio Langostura. Que está do outro lado aqui da ruta. Olha só. A gente chegou por aqui. Viemos de Tafi por essa ruta. Acá está o rio, olha. Que a gente vem mostrando para vocês. E aqui a ponte. Bem alta aqui, hein? Está firme? Olha só. Uma cachoeirinha. Dá para tomar um banho. Lá embaixo. E ali é o rio. Encontros dos rios. Vamos explorar mais um pouquinho o local. A ponte ainda funciona, olha só. A água que corre por aqui não somente é de chuva de la... De los cerros. Também tem vertientes naturais. Ah! Tem nascentes naturais por aqui também. Olha só. E ali tem o outro caminho. Dá também para fazer mais um... Pequeno acampamento. Incrível. É incrível. É como se chama a palavra que eu te ensinei? Show? Show? Show como é? Show de... Show de... Show de... Show de bola. Show de bola. Show de bola. Falou português um pouquinho. Porque me ensinou meu amigo José. E qual é o nome de... Uma vertiente, vês? Oh! Uma vertiente, uma nascente. Um manancial. Um manancial, olha lá. Allá. Água natural. Já te vou ensinar. Eu vou mostrar outro manancial. E qual o nome de Sales aqui em Argentina? Tu nome de Argentina? É isso. José. Tu nome é José. Meu nome é José, aqui em Argentina. Cristina. E Cristina. José e Cristina. Oh! Pessoal, agora... Meu amigo Alex. Vai me mostrar um manancial. Um nascente, uma vertente natural. Olha só. Água límpida. Pode beber. Tranquilo. Ó. Muito bom, né? Deixa eu beber. Ó, vou beber também. Potable. Top. Sim. Ponha ele arriba. Potable. Essa água é o quê? 100% potable. Show de bola. Show de bola. Show de bola. Enquanto isso, meu amigo Juan está lá fazendo assadito. O assador, assador. Nosso assador. O assador. É o assador oficial. Olha só, pessoal. Mais um manancial. Mais um manancial. Nascentes naturais aqui, ó. Aqui sabe outra, né? Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Que local, pessoal. Incrível. Incrível. Show de bola. Show de bola. Show de bola. Pessoal, uma curiosidade que a gente não falou dessa região aqui de Itafidel Vale, é que é uma cidade de quatro estações no mesmo dia. Está frio, está calor, chove. E olha só. Quantos pássaros aqui na região. E vamos lá ver como está o nosso assado. Cris, aqui de boa. Só não tem pastos. E aí? Como está esse assado? Olha só. O assadito está cá. Olha só. Muito pouca brasa para somente o vapor. Vai fazendo aqui o carvão, as brasas e vão passando para cá. Para não ter contato com o burgo. Solamente calor. E aqui umas... Como se chama? Ceboja. Ceboja. Esse é choriço. Esse choriço que para nós é linguiça. Acá é choriço. Por isso de carne de porco. De vaca e... Vaca e porco. É mista. Porco. É isso aí. E o nosso encontro está... O que? O show de bola é o encontro. Está show de bola. Entre amigos. Entre amigos. Amigos. E o próximo encontro será em... O próximo encontro será em... Termas de Rio Hondo. E lá em... Santiago del Estero. Oh! Combinado. Show de bola, Santiago. Ele gostou do show de bola. João. Como está o assado? O assado já quase está a punto. Já está... Cinco minutos mais e já está... Oh! Olha só, pessoal. Vocês não imaginam como está o cheiro. Carne argentina. Oh! De primeira. Sabroso. Aqui na zona de Tafi e Dal Valle. Muito. Humano. Muito rico. E olha só. Agora... Aqui é a área de serviço. E aqui é o restaurante. Passe, por favor. Ora, restaurante. E aqui é o elemento X. Nosso amiguito está só esperando o ossito. É isso aí, pessoal. Mais um dia, cá em Argentina. E deixe nos comentários o que está escrito cá nessa placa. Traduz aí, deixe pra gente aí nos comentários. Vamos comer. Olha só, que delícia. O que está aqui dentro da panela? Olha como se fala marionese. Como se fala? Mayonesa. Mayonesa. Mayonesa? Ensalada rusa. Ah, ensalada rusa. Então vamos comer. Pessoal, já almoçamos. A Cris está aqui na limpieza. E nossos amigos estão partindo. Tchau, amigos. Tchau. Um gusto conoscer-nos. Show de bola. Tchau. Show de bola. Boa viagem. Obrigado, igualmente. Que sigam desfrutando. Sim. Adiós. Adiós. Show de bola. Adiós. Show de bola. Show de bola. Show de bola. É isso aí, pessoal. Mais amigos que a gente faz aqui pela Argentina. E vamos aproveitar esse local. Se a chuva é a deixar... E olha só, acabou a... O churrasco, acabou aqui o assado, mas ficou uma fogueira. E tem lenha para a noite toda. Só sobrou... Roaquina... Cris... Joe... E nosso... O pelo. Nosso querido Elementos X. O pelo. O perito. É isso aí, pessoal. Local incrível. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto